Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal E nesta semana mostra como os grandes fundos estão comprando Bitcoin É BlackRock, é Fidelix, todo mundo acumulando muito Bitcoin Vou mostrar isso pra vocês e também aquela nossa análise on-chain E veja aí, não se esqueça do like do professor O que nós estamos observando é que eles, os fundos, estão comprando Bitcoin, tá certo galera? Então veja que desde o pico do Bitcoin lá eles passaram a vender, foram vendendo, vendendo Até dia 23 de janeiro, onde eles chegaram aí a 854 mil Bitcoins acumulados E a partir daí começaram a acumular novamente, nós estamos agora com 875 mil Bitcoins Quem são os fundos ETF que estão mais comprando? Bom, aqui você já deve imaginar o que está acontecendo Mas aqui por exemplo, vejam aqui janeiro e aqui fevereiro Então nós temos a ArcShares, que é da Arc Invest, comprou 15 mil Bitcoins em janeiro Em fevereiro está tímido, a Bitwise também, 15 mil Bitcoins Mas quem está comprando, muito óbvio que nós temos a Grayscale Está todo mundo sabendo que eles estão vendendo muitos seus Bitcoins Venderam 135 mil Bitcoins em janeiro E agora só no começo de fevereiro já colocaram mais 10 mil Bitcoins no mercado Então era para estar fechando no vermelho E por que não está fechando no vermelho? Porque outros fundos de ETF que estão entre os maiores do mundo Como é a Fidelity, por exemplo Comprou 45 mil Bitcoins em janeiro E já agora só no começo de fevereiro 11.700 Bitcoins Outro que está despontando muito forte também É o iShares Bitcoin Trust Que é da BlackRock Compraram 61 mil Bitcoins em janeiro E agora em fevereiro já estão com quase 9 mil Bitcoins comprados De tal forma que aqui a gente pode ver o saldo Que é o que a gente tem que observar que é mais importante Não importa quem está comprando e quem está vendendo Então veja que desde quando começaram a acumular Outubro, novembro, dezembro Veio cair em dezembro, caiu em janeiro Só que agora em fevereiro está apontando para cima novamente Então o que isso significa? Você precisa construir uma estratégia de longo prazo Porque como eu mostrei para vocês O ciclo agora estaria passando por um momento de baixa E não está caindo por quê? Porque os fundos estão comprando os Bitcoins Que o pessoal está pondo no mercado Então você tem que construir uma estratégia de longo prazo Porque todo mundo está percebendo o quê? Que o Bitcoin é sim o ouro digital Então perceba aqui por exemplo Aqui nas quantidades de Bitcoin negociados Nós tivemos uma negociação muito maior nos outros ciclos Está vendo? E nesse último ciclo, nesse último fundo Nós não tivemos uma negociação tão grande Significa isso que muita gente está começando a guardar Realmente vendo um valor de longo prazo E uma moeda Que é uma moeda internacional Que permite transferências internacionais Que é de fácil acesso Que qualquer pessoa pode se conectar à rede E fazer as suas transações E além disso Que tem o supply limitado Ou seja, tem uma inflação limitada Nós estamos a 74 dias do halving E isso significa o quê? Que a inflação vai cair pela metade de novo Vai ficar próximo à inflação do Japão Melhores países do mundo Então você tem o direito de ter uma moeda forte Comparado com países ruins Que tem inflações altas Nós temos que ficar atento a isso Então os fundos estão cada vez mais falando Para os seus investidores Colocarem um pouco dos seus rendimentos em Bitcoin E você o que vai fazer? Tem que ficar atento a isso Então professor Isso significa que a estrutura de queda Que você estava falando Já desapareceu? Não, ela continua aí Está bem? Ela continua aí Veja o que eu falei para vocês Que o volume Ele tende a cair Nesse período Veja que enquanto estava subindo o preço O volume estava subindo E agora nós não temos o volume subindo O volume está caindo Então é uma característica da onda 2 Como eu falei para vocês no outro vídeo Está bem? Então nós estamos passeando nessa região Já tem um tempão Nós não chegamos a tocar a região dos 36 mil dólares Que eu imaginava que podia chegar lá Não chegou justamente porque Os fundos estão comprando Bitcoin Então veja que nós temos uma estrutura macro São as ondas Que fazem o Bitcoin E nós temos as coisas que estão acontecendo momentâneas Que podem mudar o curso do preço do Bitcoin Então os fundos estão comprando Obviamente isso não está permitindo o preço cair Está bem? Eu acredito que essa semana vai continuar ainda Nesse range que nós estamos vendo Acredito que mais para o final de semana Nós vamos ter aí Uma decisão Está bem? Mas não vai ser uma decisão absurda Porque obviamente até o Halving ainda tem muito tempo E é um período de acumulação natural Para depois do Halving realmente o preço disparar Mas os investidores de longo prazo estão de olho nisso Então quando que quebra a estrutura de baixa, professor? Quando romper com volume a região dos 45 mil dólares Que é a região do B1,8 agora, está certo? Então eu fiquei observando isso Se romper essa região com bastante volume de entrada Então obviamente nós estamos caminhando para uma estrutura de alta Está bem? Bom, como que está a saúde da rede? Então a saúde da rede aqui Observando aqui os quatro indicadores Nós temos o número de transações Ele caiu essa semana Então estamos agora com 420 mil transações diárias Caiu uma queda aí de 13% Então veja que são coisas que estão diagnosticadas Não vejo uma saúde interessante de uma rede que vai crescer Que vai ficar forte, está bem? Vejo uma disputa acontecendo aí O número de endereços ativos também é a mesma coisa Olha, eles estavam em 947 mil endereços ativos Agora está em 877 mil Então nós temos uma queda de 9% Dos endereços ativos Que mostra o pessoal mais das antigas Os novos endereços também caíram também essa semana Veja que nós estamos agora com 414 mil carteiras sendo abertas Então uma queda aí de aproximadamente 9% Então temos que ficar atento Que todos esses dados on-chain Estão mostrando o que o pessoal dos fundos estão fazendo Então nós temos um embate aí entre o pessoal da rede Que está acostumado a mexer com o bitcoin Com o pessoal novo Que não tinha acesso aos bitcoins E agora eles têm Então por eles terem Nós temos mais pessoas chegando no mercado Por conta disso Obviamente a briga está grande, está bem? No hashing rate que mede a velocidade da rede Nós tivemos uma pequena queda de 1% Aí tivemos uma semana passada boa Ainda que a dificuldade da rede caiu Então por isso o hashing rate subiu rapidamente Mas agora ela já subiu novamente Está se estabilizando esses dois valores, está bem? Olhando a força compradora e a força vendedora Então primeiro observando as moedas inativas com mais de um ano O que a gente observa é uma queda Então o pessoal que estava acumulando bitcoins Não está mais acumulando Nós tivemos mais uma queda de 0,2% essa semana Então esse valor que já chegou a 70,5% Agora está 69,4% Então pessoas colocando seus bitcoins à venda Também podemos observar que parte desses bitcoins Que estão sendo colocados à venda São dos mineradores Então nesse gráfico aqui vocês podem observar O fluxo para as exchanges deles Então sempre que tem uma barra verde aqui São bitcoins entrando nas exchanges Vindo das carteiras dos mineradores Então veja que só nesse dia aqui Entraram 4 mil bitcoins Nesse daqui 3 mil bitcoins Nesse daqui 2.700 bitcoins Aqui nós tivemos uma alta entrada de 4.300 bitcoins De tal forma que em janeiro entraram 30 mil bitcoins Então vamos ver como que eles vão se comportar em fevereiro Nós já temos uma barra aqui do dia 4 de fevereiro Com 1.400 bitcoins Temos ainda 3 riscos aí Em médio e curto prazo Vamos dizer É a Gênesis Que realmente agora quebrou Eles estão com posse de 30 mil bitcoins em mãos Então não sei como que eles vão fazer Se eles vão guardar Para negociar com seus clientes Ou se eles vão liquidar Tem uma ameaça do governo dos Estados Unidos Tem outros 30 mil bitcoins com eles Também estão dizendo que Estão pensando em colocar a venda esse ano E aquele fantasma da Montglox Tem 137 mil bitcoins com eles Também eles estão sempre falando Agora parece que até os clientes receberam cartas E etc Tem que ficar atento a isso Tá bem galera Para finalizar o vídeo Eu queria mostrar para vocês Como que estão os balanços nas exchanges Então veja que Os bitcoins nas exchanges vieram caindo Se a gente for comparar lá do dia 12 de janeiro Que foi onde aumentou bastante Justamente que foi o que fez o preço cair Ele veio caindo, caindo, caindo E o preço então Manteve-se estável Depois durante toda essa região Chegou até aqui no dia 2 de fevereiro A partir do dia 2 de fevereiro Começou a subir Número de bitcoins nas exchanges A mesma coisa eu posso ver aqui Pelo CryptoQuant Ou também pelo site da Coin Glass Eu observo a mesma coisa Tá vendo Dia 2, 3 de fevereiro Aqui em verde O número de bitcoins Nas exchanges Chegando aí A quase 1 milhão e 900 mil bitcoins Voltando àquele patamar Que estava lá No dia 11 de janeiro Então galera Quem não assistiu o último vídeo Vale a pena É um vídeo que vai contar Um pouco a história do trimestre Então vale a pena assistir Não está ultrapassado ainda Ele está contando O que pode acontecer Nas próximas semanas Eu falei pra vocês Essa estrutura da onda 2 É difícil de detectar Ela faz emisagens Ela é especialista Em derrubar day traders Que ficam apostando Numa subida Que ficam apostando Numa quebra Acabam derrubando Todos eles Também pessoal Mas não se esqueçam Da estratégia de longo prazo Ainda que a curto prazo Não veja aí Que nós vamos Descubrir com o preço A longo prazo Todo mundo sabe O que vai acontecer Todo mundo sabe Que o bitcoin Vai disparar De um preço de noção Então vocês Não percam isso Criem as suas estratégias Pra que a gente Possa comemorar Bastante No segundo semestre De 2004 E também Lá em 2025 Espero que esses dados Ajudem você E nos três de vocês Tá certo pessoal? Espero que vocês Tenham uma ótima semana Um ótimo carnaval E bons três!